A Pietra é loura, linda e super inteligente, engraçada pra caramba, tem uma língua super afiada, tem uma sacada. Lohana faz uma linha, ai gente, eu tenho muito tesão. De todas do grupo, acho que ela tem a cabeça mais aberta. A mais romântica das quartas. A Chai é doida, mas ela é super maluco, beleza? Ela é espontânea, eu gosto muito daquelas covinhas dela. Ela tem uma coisa quase inocente, não é inocente porque ela já não é inocente. A Bianca revive as situações, tipo, ela se desespera, ela se exaspera. Ela é toda moleca, ela é toda brincalhona, ela é engraçada. Ela tá se aventurando, assim, nesse caminho. São quatro meninas falando sobre sexo abertamente. É o que a gente faz, assim. É tudo real. Papo, calcinho.